E por causa da comemoração do Dia Mundial do Doador de Sangue, o Palácio Pedro Ernesto está com uma iluminação especial. As luzes na cor vermelha chamam a atenção de quem passa na Cinelândia. A Câmara do Rio mais uma vez se junta ao Hemorrio para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Uma pessoa pode salvar até quatro vidas. Além de integrar a campanha, o Legislativo Carioca tenta, através de leis, incentivar os cariocas a doarem sangue. Uma delas, que tem o vereador Márcio Ribeiro como um dos autores, prevê que órgãos municipais e empresas concessionárias de serviços públicos municipais tornem disponível o atendimento preferencial aos doadores de sangue. A nossa lei, ela prioriza, ela tem como objetivo estimular as pessoas a doarem sangue e aí elas vão ser priorizadas no atendimento, tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas para poder ser mais celeridade nos seus processos e no seu atendimento. A gente espera que com essa lei a gente consiga estimular mais pessoas a doarem sangue para que a gente de vez acabe com esse problema de ter os bancos de sangue vazios. E a gente hoje sabe que muitas pessoas passam por uma série de saúde, precisam de doações e elas são sempre urgentes.